Que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live, através da nossa transmissão, que tem por objetivo levar ao teu coração o poder de Deus, a graça, a força e a fortaleza do Senhor. Que Deus abençoe, que a paz esteja com todos. Deus, vai entrando e deixando o seu joinha, o seu like, vai entrando e deixando o seu gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal ou siga o meu perfil Não Paga-se Nada e eu serei, a partir de hoje, boca de Deus na tua vida. Eu serei, a partir de hoje, boca de Deus para você e serei um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a tua vida. Fique conosco até o final da nossa live porque Deus tem propósito, Deus tem promessa para você. Pode ter certeza disso em nome do Senhor Jesus. Cleide, Deus abençoe, Carol Oliveira, Deus abençoe, Ana Lúcia, Solange, Sônia, Deus abençoe, Dona Marlene Medeiros, Deus abençoe, Antônia Macedo, Warley, Deus abençoe, está sempre com a gente, Neide, Eva, Elizabeth, Maria, que Deus abençoe, Jennifer, receba o teu milagre, receba a tua bênção. Você que me acompanha através do TikTok, que Deus abençoe, Roxene, Rose que está todos os dias aqui com a gente, Viviane, Nádia, Romilda, Deus abençoe, Inês, Deus abençoe, Gilmara, que a paz venha alcançar os seus corações, em nome do Senhor Jesus, você que está no Insta, Simone, Elis, Cris, Paula, Davi, Deus abençoe, Cristina, Cátia, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, receba a paz de Deus que excede todo entendimento, Alice, Wesley, Deus abençoe, Day, Bart, Paula, Fabrícia, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa te dar ânimo, coragem, fé, força, para você se levantar, se erguer, porque Deus é Deus, Deus é fiel, Tereza está dizendo, hoje assistindo ao vivo, finalmente, tanto sono na hora da live, que não consigo ver ao vivo, isso é ataque, você sabia que isso é ataque espiritual, minha irmã, mas que bom que você assiste depois, que você participa depois, todas as vezes que você não puder participar ao vivo, participe depois, assista depois, mesmo gravado, assista, participe, porque a palavra do Senhor não caduca, a palavra do Senhor não tem prazo de validade, não é porque aquela live não está ao vivo que não vai te abençoar, eu sei que é bom estarmos ao vivo, mas muitas vezes não está ao vivo, mas a bênção está ali, você acha que essa live não vai ganhar almas daqui 10 anos, não vai alcançar vidas daqui 10 anos, 5 anos? Claro que vai, claro que vai, a gente está ao vivo 9, às 14, às 21, o dia todo, gente, se você ligar, você vai ver ali uma live ao vivo, algumas estão gravadas, mas você vai ver ali, sempre, sempre vai ter uma live para você assistir, sempre, qualquer horário que você ligar, vai ter uma live ao vivo para você participar, para que você venha se fortalecer, fortalecer o teu coração, fortalecer a tua alma, a tua vida, a gente precisa da palavra do Senhor e principalmente às 9 da noite, que é ao vivo, eu faço questão, por isso que eu falo até os nomes, faço questão de estar aqui, eu não falho, às 9 da noite, a gente não falha de forma alguma, de forma alguma, estaremos sempre aqui com vocês, às 9 horas da noite, isso já fazem quase 4 anos que nós estamos aqui, todos os dias, orando por você, porque eu creio, eu creio que o Senhor vai mudar a tua história, eu creio que o Senhor vai mudar a tua vida, e é por isso que estamos aqui, buscando a presença dele, buscando de todo o coração a esse Deus maravilhoso, que vai mudar a tua vida, que vai mudar a tua história, levante a sua cabeça, não desanime, não desanime, por mais que o inimigo tente desanimar você, por mais que o inimigo tente te atacar, por mais que o inimigo tente fazer alguma coisa para você não participar, não estar aqui, continue firme, a palavra do Senhor nos ensina a resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, é desse jeito, se ele vem contra você, e você esmorece, e ele vê fraqueza em você, então ele sempre vai te atacar, e quando não conseguir te atacar, ele vai atacar alguém próximo a você, porque ele é covarde, ele vai mexer, ele vai bagunçar com a tua vida, mas quando ele vem e você permanece firme, ele recua, ele não consegue, ele passa a te temer, a ter medo de você, porque ele sabe que você é duro na queda, é dura na queda, porque ele sabe que você não está de brincadeira, você leva as coisas a sério e vai até o fim, acontece o que acontecer, custe o que custar, ele foi, tentou Jesus, experimentou Jesus, viu qual era a de Jesus, e foi oferecendo um monte de coisa, foi tentando ele para ver se ele conhecia a palavra, e ele viu que o Senhor Jesus estava disposto, que não existia nada que o impedisse de cumprir a missão dele, mas ele tentou, ele tentou, ele viu que Jesus estava com fome, ele disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão, eu quero ver, só que ele não se deu conta que nós não temos que provar nada para Satanás, nós não temos que provar nada para o inimigo, e você vê que ele vem com uma dúvida, se tu és filho de Deus, se Deus é contigo, porque se Deus é contigo, porque você está com fome, porque se Deus é contigo, porque você está nesse deserto, é assim que ele trabalha, se Deus é contigo, porque você está aí nessa necessidade, passando essa privação, pois eu quero que você transforme essa pedra em pão, eu quero ver, ele tipo desafiou a Cristo, como se Cristo tivesse que provar algo para ele, como se Cristo agisse na vaidade, e dissesse, ah você quer ver, você quer ver que eu sou poderoso mesmo, que eu sou filho de Deus mesmo, pois você vai ver agora, e pegasse aquela pedra e transformasse em pão, Deus não mandou lá, para ele ficar transformando pedra em pão, daqui a pouco ele ia querer transformar pedra em ouro, não foi para isso, você está vendo como o inimigo tenta desviar a gente dos planos do Senhor, está vendo como o inimigo tenta nos desviar daquilo que Deus quer para a nossa vida, e foi o que ele quis, foi o que ele tentou fazer, vem cá, se você é, o inimigo usa a boca de alguém, está usando a boca de alguém, tem alguém que está nessa live, que sofreu um ataque espiritual, e o inimigo usou a boca de alguém, para dizer, vem cá, você ora tanto, você reza tanto, você tem tanta fé, e por que a tua vida não mudou ainda, e por que você está passando todos esses problemas, se preocupe com isso não, minha irmã, porque Jesus ouviu a mesma coisa diretamente do inimigo de Satanás, se preocupa com isso não, você fica chateado quando ouve essas coisas, quando as pessoas ficam te cobrando, dizendo cadê teu Deus, você ora, você reza, você faz tantas coisas, tantas campanhas, tantos propósitos, vive nesse celular, vive nessa live, e cadê, cadê, que você vive com problema, vive faltando as coisas, o inimigo usa a boca de pessoas, e você fica, e você fica nessa situação, obrigado Roberto, e você fica nessa situação, você fica abalado com isso, você fica abalada com isso, se abale com isso não, não se abale com isso, não se abale com isso, não se abale com isso, porque eu mesmo fizeram com Cristo, e Cristo permaneceu firme, e Cristo permaneceu firme, simplesmente ele disse, não, está escrito também, que não só de pão viverá o homem, mas sim da palavra, da promessa, daquilo que sai da boca de Deus, ou seja, eu não vivo só do pão que perece, eu vivo da promessa, eu não preciso pegar essa pedra e transformar em pão, eu não preciso provar para você, que eu sou de Deus, que eu vim de Deus, eu vivo da promessa, é o que nós temos que fazer, nós temos que viver da promessa, porque sempre vai faltar alguma coisa na nossa vida, sempre vai faltar, a gente sempre vai estar passando por lutas, sempre estaremos enfrentando problemas, dificuldades, mas quando você vive da promessa, meu irmão, você não desanima, você não dá margem para o desânimo, para as incertezas, você vive da promessa de Deus, você sabe o que Deus tem preparado e planejado para você, então você não abaixa a cabeça, você não desanima, ah bispo, mas eles vivem falando, pegando no meu pé, dizendo que eu sou uma pessoa tão religiosa, que falo tanto de Deus, e aquilo que eu tanto desejo não aconteceu, e eu estou nesse deserto, eu estou passando esse momento de dificuldade, Jesus também, era o filho de Deus, o Cristo, e estava no deserto com fome, com fome, estava ali naquela situação, confiando em Deus, e não foi por conta disso, que ele abandonou a fé, Satanás não conseguiu colocar dúvida, incerteza, no coração de Cristo, então ele disse, vem cá, você tem 30 anos, e você nunca foi rico, nunca conheceu riqueza, você cresceu numa cidade pequenininha, ajudava o seu pai na carpintaria, viveu uma vida simples, mas eu posso te dar tudo, se prostrado me adorares, e mostrou toda a riqueza, a glória desse mundo, tentou derrubar o Senhor pela ganância, pelo amor ao dinheiro, a palavra do Senhor nos diz, que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não é o dinheiro, se você saber usar bem o dinheiro, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo Senhor, o amor, o apego, o apego, existem pessoas, que a live está muito boa, para ela, mas quando fala da oferta, quando fala do dízimo, ela tranca o coração, porque tocou naquilo que ela mais gosta, que ela mais ama, nessa vida, aquilo soa para ela, como se fosse uma ofensa, aquilo soa para ela, como uma ofensa, porque tocou naquilo que ela mais gosta, nós não podemos ser assim, nós não podemos viver assim, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, não é o mal, não é o mal, mas é a raiz, é a raiz, amém Roberto, em nome de Jesus, é a raiz de todos os males, o amor, o apego, e ele tentou pegar Jesus assim, derrubar a Cristo assim, como ele tem derrubado muitas pessoas, quando ele não consegue derrubar a pessoa na dúvida, desmoralizando a fé dela, quando ele não consegue derrubar a pessoa, dizendo para a pessoa, aí está vendo, você ora, você faz de tudo, e nada acontece, nada acontece, você está aí nesse deserto, você fala tanto de Deus, e Deus não te abençoa, Deus não faz nada, quando ele não consegue fazer isso, derrubar a pessoa assim, ele vai derrubar, ele vai tentar derrubar na ganância, na ganância, fazendo a pessoa crescer os olhos, oferecendo para ela o que ela mais gosta, o que ela mais quer, ou criando uma situação, para que ela negue a fé, através daquilo que ela quer, que ela gosta, que ela deseja, o inimigo sempre vai agir no ponto fraco da pessoa, mas ele não conseguiu, porque Jesus disse, está escrito, que somente ao teu Deus, adorarás, somente ao Senhor, adorarás e a ele, somente a ele prestarás cultos, eu não vou me prostrar para você, eu não vou me prostrar para você, como se Jesus dissesse, eu não vou, por nada desse mundo, eu não vou me prostrar e me sujeitar às tuas vontades, aí o inimigo foi e saiu, não, ele tentou pela terceira vez, mas só que dessa vez, o que ele fez? Ele usou a Bíblia, a palavra, isso mesmo que você está ouvindo, ele usou a palavra de Deus, para quê? Para confundir a pessoa, para confundir a cabeça de Jesus, minha irmã, meu irmão, quando uma pessoa chegar para você e pegar um versículo isolado e usar contra você, para fazer você desanimar das lives, desanimar de buscar ao Senhor, dizendo para você, isso aí não vai resolver, você está no caminho errado, porque você tem que fazer isso, isso e isso, e você está equivocado, usando até a palavra, sem contexto, para te confundir, cuidado, cuidado, a pessoa que quer ver o teu bem e sabe que você está na live ouvindo a palavra de Deus e está se sentindo bem, ela te incentiva, ela te incentiva, ela diz isso mesmo, a palavra de Deus sempre é bem-vinda na nossa vida, ela não vai pegar, fazer como Satanás fez, não, de forma alguma, o inimigo foi, levou Jesus, levou Jesus para um lugar muito alto, bem alto, Marcela, muito obrigado pelo seu superchat, Deus abençoe, levou Jesus para um lugar muito alto, e disse para ele, está escrito, olha Satanás, está escrito, que aos seus anjos lhe dará ordem a teu respeito, para que te guarde, para que não tropece nenhuma pedra, se está escrito, então você vai pular, e os anjos vão te guardar, olha como o inimigo é sujo, a palavra do Senhor, minha irmã, meu irmão, não dá margem para dúvida, se você ouviu algo de alguém, que usou a palavra, e te deixou confusa, confuso, em dúvida, aquela palavra não veio de Deus, aquela pessoa não foi usada por Deus, porque a palavra do Senhor, não dá margem para dúvida, e Satanás usou a palavra, está cheio de gente religiosa, que é um instrumento na mão do inimigo, gente, porque ela é especialista em matar a fé da pessoa, a pessoa está muito bem indo na igreja, está muito bem participando das lives, ou participando das lives, ou indo, mas sabe aquela pessoa que começa a te criticar em tudo, começa a te criticar e querendo colocar um fardo pesado sobre as suas costas, sobre os seus ombros, dizendo, você vai para o inferno, quem é ela, quem é ela, quem sou eu, quem sou eu, quem é o William na fila do pão, para dizer, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, é mais fácil, essa pessoa que está usando a Bíblia para te confundir e te julgar, é mais fácil ela ir, porque não julgueis para que não sejam julgados, Deus, peraí, cuidado gente, cuidado com esse tipo de gente, que só sabe julgar, algumas vezes entram na live, falando um monte de besteira, eu nem ouço mais, eu simplesmente bloqueio, nem ouço mais, como se fossem donos da verdade, julgando a mim, julgando a você, alguns até dizem, para que assistirem a negócio de live, vocês tem que ir para a igreja, sendo que igreja somos nós, você, eu, nós somos a igreja, um salão, uma igreja, sem povo, sem pessoas, é apenas um galpão, é apenas um imóvel vazio, igreja somos nós, os mais antigos dizem assim, mesmo que tiver duas ou três pessoas reunidas debaixo de uma árvore, eu ouvi muito isso em África, Deus está ali, mesmo debaixo de uma árvore, Deus está ali, está sim, e eu creio que Deus está aqui, eu creio que o Senhor está aqui, e Ele disse, Ele teve a coragem de falar para Cristo, se atira, está escrito, realmente está escrito, leia o Salmo 91, você vai ver, está escrito exatamente isso, que Satanás falou, se joga, se joga, os anjos vão te guardar, e Jesus disse não, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás ao Senhor teu Deus, eu não preciso me jogar de um lugar alto e tentar a Deus, para saber que Deus está comigo, Ele está comigo e acabou, Ele está com você, e quando Satanás viu que ele não conseguiria, não ia conseguir derrubar a Cristo, diz a Bíblia que ele se retirou, e esperou o momento oportuno, e assim que o inimigo se retirou, o que aconteceu? vieram os anjos do Senhor, e serviram a Cristo, tudo o que a gente receber, e tiver que receber, tem que vir das mãos de Deus, não tem que vir da tua vaidade, da tua ansiedade, Jesus poderia muito bem ter pego aquela pedra e transformado em pão, poder ele tinha, poder ele tinha para fazer, fome ele estava, ele estava com fome, mas ele não fez, ele esperou a providência do Pai, porque ele sabia que o Pai não ia deixar faltar, ele não procurou um atalho, não, ele buscou, ele esperou a providência, e ele venceu a Satanás, quando ele venceu a Satanás, diz a palavra que os anjos vieram, e o serviram, hoje não é diferente, meu irmão, você está passando lutas, problemas, dificuldades, o inimigo está te tentando, o inimigo está tentando te derrubar, bombardeando a tua mente, com dúvidas, com incertezas, e é no momento que você mais está precisando, é no momento que você mais está fragilizada, fragilizado, passando por tantos problemas e lutas e tribulações, as pessoas dizendo para você, cadê o teu Deus? Cadê a tua fé? olha você do jeito que está, olha a tua vida que não anda, que não vai para frente, olha a pessoa que você ama, está cada dia mais distante de você, e eu vejo aqui você orando, você clamando, e a pessoa se distanciando cada vez mais, pessoas usadas pelo inimigo, para te magoar, porque essas palavras dói, dói, ouvir isso das pessoas que estão, que são próximas da gente, machuca demais, meu irmão, machuca demais, mas quando você vence todas essas coisas, e permanece de pé, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você deseja, vai chegar até você, o Senhor vai entrar em providência, porque tudo que você tiver que receber, receba da mão de Deus, receba da mão de Deus, infelizmente existem pessoas, que parece que não tem nada na cabeça, me desculpe a sinceridade, mas é o que eu vejo, a pessoa está aqui na live, está clamando ao Senhor, daqui a pouco ela está na internet, está lá na rede social, e vê um anúncio, traga o amor da sua vida em sete dias, isso que eu estou falando para você, eu não vi nenhuma, nem duas, nem três, eu vejo sempre, traga o amor da sua vida, ela é ansiosa, querendo, a pessoa de volta vai e clica, entra em contato com uma pessoa, a pessoa começa a dizer, vou trazer, mas você tem que fazer um trabalho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, eu faço, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, mas eu faço, o triste, é quando a gente fala da oferta, a pessoa diz, eu não posso, eu não tenho, não, até se revolta, mas ela pega tudo que tem, e dá, por causa de uma promessa vazia, por causa de uma promessa vazia, uma promessa vazia, infelizmente, mas não para por aí, você pensa que parou por aí, não, a pessoa que está do outro lado, começa a colher informações dela, vem cá, quais as suas redes sociais, Cíntia, muito obrigado, qual o nome dessa pessoa que você ama, qual não sei o que, e a pessoa vai falando, daqui a pouco ela paga, faz o trabalho, passa um dia, dois dias, a mesma pessoa, que ela, diz ter feito o trabalho, manda mensagem para ela, e diz assim, é o seguinte, você me pagou 500, agora eu quero mil, porque se não, eu vou nas redes sociais, e principalmente na rede social, da pessoa que você ama, de fulano de tal, e vou dizer que você, você pagou para mim, para eu fazer macumba para ele, e todo mundo vai saber, que você pagou, pagou, para eu fazer, um trabalho de macumba para ele, então eu quero dinheiro aqui na minha mão, meu irmão, minha irmã, acredite no que eu estou lhe falando, não é uma, nem duas, nem três, é um monte de gente, que entra em contato comigo, que muitas vezes, participou da live, por um tempo, depois deixou, e foi, e partiu para essas coisas, e desesperado, e diz para mim, bispo, teve um que disse para mim, bispo, às vezes quando você pedia, oferta de coração, eu nem fazia, falava, não vou fazer nada, pois agora, esse sujeito, essa pessoa me tirou, cinco, seis, sete, oito mil reais, estou endividado, o que é que eu faço, a única coisa que eu falo, vai na delegacia, dá uma queixa, faz alguma coisa, mas não dê dinheiro, para esse tipo de gente, é uma quadrilha, só pode ser, que faz isso, mas ele disse, que vai me expor, na rede social, dizendo, que vai fazer um trabalho, que vai, aliás, que vai falar, para a pessoa que eu amo, que eu fiz uma macumba, para ele, que não sei o que, e aí vai acabar de vez, a minha vida vai acabar, eu falei, não vai, agora, não vai, acabar, mas você vai ter que arcar, com as consequências, o que você pode fazer, é ir na delegacia, dar uma queixa, crime virtual, extorsão, não é possível, mas você acredita, gente, que está cheio de gente, pessoas caindo nisso, desesperadas, vem, entra em contato comigo, num desespero, tão grande, você acredita nisso, é verdade, eu fico com dó, mas tem gente, que precisa aprender, precisa aprender, porque não é possível, olha o que, uma ansiedade, olha o que, a pessoa que não sabe, esperar em Deus, termina fazendo, aí, inclusive, eu já vi, o sujeito expor, e mandar para, porque até o contato, até o whatsapp, da pessoa, no caso, do homem, que ela ama, ela deu para ele, para a pessoa, aí a pessoa vai no zap, e manda lá, foto de trabalho, aqui ó, sua ex fez macumba, para você, como é que vai ficar, a cabeça de uma pessoa, dessa, como é que vai ficar, aí ele liga, quer dizer que você fez macumba, para mim, meu irmão, pense numa confusão, não seria mais fácil, a pessoa está aqui, orando, buscando em Deus, não seria mais fácil, a pessoa está esperando em Deus, clamando ao Senhor, esperando que o Senhor, faça, que Deus, porque Deus vai fazer, Deus é fiel, mas ela quer dar um jeito, não faça isso gente, não siga, não viva assim, não faça isso, essas promessas vazias, não faça, confia no Senhor, porque o que você vai receber, vai vir da mão de Deus, e se não vier da mão de Deus, não queira, não queira, tem que vir da mão de Deus, para a tua vida, pode ter certeza disso, e Deus vai fazer o milagre, e Deus vai fazer a mudança, mas está cheio de gente, que cai nesse tipo de golpe, e quando não é esse golpe, é outro de mercenários, de pastores, que dizem, ó, você vai fazer assim, eu vou orar, três dias ele volta, sete dias ele volta, mas primeiro você vai ter que pagar, e a pessoa paga, e a pessoa faz, faz, porque ela está desesperada, e quando ela não acontece, ela vai entrar em contato com o sujeito, o sujeito já bloqueou, já está com outras vítimas, infelizmente, infelizmente, meu irmão, minha irmã, confia no Senhor, tudo vai acontecer na tua vida de bom, na hora certa, no momento certo, porque eu estou aqui orando por você, todo dia, porque eu estou aqui, dando a minha cara a tapa, eu não mando áudio somente, eu não fico só, vou orar, eu dou a minha cara a tapa, para você ver, que o que a gente faz, a gente faz com seriedade, com honestidade, com fé, por isso que Deus honra, e por isso que Deus, vai te honrar, em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui com a Bíblia aberta, eu quero entregar essa palavra, ao seu coração, abra sua Bíblia, no livro de Jó 12, Jó 12, gente, não saia da live, por favor, tem gente entrando, saindo da live, não saia da live, receba, esta palavra de Deus, para o teu coração, receba esta palavra de Deus, para a tua vida, e se você ainda, não é inscrito no nosso canal, se inscreva, siga o meu perfil, e receba de Deus, esta palavra, em nome, do Senhor Jesus, Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa conduzir, dirigir, e abençoar, esta palavra Pai, que o Senhor possa, que a tua presença, venha fazer de mim, um instrumento, nas tuas mãos, que eu seja, a boca de Deus, nesta vida, para abençoar, a vida dela Senhor, para transformar, a vida dela, ó Deus, acalma, esse coração aflito, sofrido, magoado, machucado, acalma esse coração Senhor, e muda a história, desta pessoa, eu te peço, e creio, de todo o meu coração, na oportunidade Senhor, eu te peço, pelos nossos irmãos, do Rio Grande do Sul, que o Senhor, visita-os, que o Senhor, venha visitá-los Pai, dando força, conforto, consolo, abrindo portas Deus, fazendo milagre, na vida daquele povo, que sofreu tanto, e que está sofrendo Senhor, foi um baque, muito grande, e só o Senhor, nessas horas, só o teu poder, para nos manter de pé, abençoe Senhor, e coloque a tua mão, sobre a vida, daquele povo, em nome, do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, deixe-me entregar, esta palavra, ao seu coração, palavra maravilhosa, gente, palavra maravilhosa, Jó, vivia um dilema, muito grande, porque, nem ele, e nem os seus amigos, entre aspas, porque para mim, isso não é amigo, entendia, porque um homem fiel, um homem que fazia tudo certo, estava vivendo, esse martírio, estava vivendo, aquela situação, ninguém conseguia compreender, na ignorância, das pessoas, elas terminavam, julgando Jó, como acontece hoje, você vê que as pessoas, não mudam, passa geração, vem outra geração, e as pessoas, continuam cometendo, os mesmos erros, Jó estava naquela situação, e o que ele precisava, era de apoio, era de ajuda, ele não precisava, de julgamentos, ele não precisava, de apontamentos, ele não precisava, que pessoas chegassem, para ele, e dissessem, vem cá, o que você fez, para estar assim, não, alguma coisa, você fez, não, espera aí, alguma coisa, você fez, de ruim, de muito ruim, você, você cometeu, alguma, alguma iniquidade, você cometeu, algum pecado, não é possível, você estar nessa situação, você deve ter feito, alguma coisa, porque nada, para você dar certo, porque você perdeu, tudo, você está aí, enfermo, sem casa, sem esposa, sem filhos, sem dinheiro, sem nada, Deus não ia permitir, que isso acontecesse, na sua vida, se você não tivesse, cometido algum pecado, é o pensamento, do ser humano, é o pensamento, de uma pessoa, natural, mas não é, o pensamento, de Deus, ninguém, consegue, esquadrinhar, a sabedoria, do Senhor, meu pensamento, é terreno, o pensamento, de Deus, é mais alto, que o meu, eu não posso, julgar uma pessoa, por conta, de uma fase, difícil, que ela está passando, por conta, de uma, principalmente, se ela é, uma pessoa, de fé, se ela é, uma pessoa, fiel a Deus, eu não posso, eu que estou, de fora, não posso, acusá-la, e dizer, você está assim, porque você fez, alguma coisa errada, você está pagando, você está pagando, quem sou eu, para falar isso, quem é você, eles, eles viviam, gente, dia e noite, falando isso, para Jó, dia e noite, Jó, tinha que ouvir, além das dores, físicas, que ele sentia, que ele sentia, muitas dores, além da dor, que ele tinha, do luto, a dor, de ter perdido, tudo, ele, tinha que sofrer, por conta, de pessoas, que não conseguiam, compreender, o porquê, que ele estava, passando por aquilo, e que o julgavam, dia e noite, que jogavam, na cara dele, vem cá, porquê, porquê, você está sofrendo assim, cadê Deus, você deve ter cometido, alguma coisa, fala, ela confessa, confessa, e Jó, tinha que se posicionar, Jó, tinha que se posicionar, a gente só conhece, a verdade é, meus irmãos, que a gente só conhece, as pessoas, quando a gente está, num momento difícil, e a gente, não tem nada, a oferecê-las, a gente só vai conhecer, verdadeiramente, as pessoas, quando você cai, num momento difícil, e você não tem, mais nada, a oferecer a elas, aí você vai, conhecê-las, aí você vai, saber, quem é quem, enquanto Jó, tinha tudo, ninguém, falava, nada, para contrariá-lo, porque ele, era um homem, de posses, porque ele, era o mais rico, do oriente, ali daquela região, não existia, homem, mais rico, que Jó, então, ninguém, falava nada, para contrariá-lo, mas, quando ele, foi para a cinza, para o pó, as pessoas, falavam, que queriam dele, ele, ele, viu, verdadeiramente, quem eram, seus amigos, quem eram, as pessoas, que estavam, ao seu redor, e é, desse jeito, que eu estou, falando, basta, você, não ter, mais nada, oferecer a elas, que elas, vão mostrar, quem elas são, se te amam, de verdade, vão estar, do seu lado, te apoiando, te ajudando, segurando, em sua mão, mas, se elas, são interesseiras, ou elas, vão sumir, da tua vida, ou, vão, te julgar, e, passar, o tempo, todo, te julgando, passar, o tempo, todo, julgando, você, apontando, seus erros, coisa, que você, não precisa, a palavra, do Senhor, nos diz, que não, se quebra, a cana, que já, está amassada, não, se quebra, meu irmão, a pessoa, já está ruim, já está mal, já está, ela já está, já está no fundo do poço, já está triste, já está magoada, eu vou terminar, de acabar, vou terminar, de matar, peraí, a pessoa, já está fragilizada, já está mal, é a mesma coisa, da pessoa, me pedir uma orientação, e confiar em mim, e falar, ó bispo, eu estou passando por isso, infelizmente, aconteceu isso, 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 e eu pegar, e julgá-la, e dizer, está vendo, você vai fazer isso aí, olha aí, agora você está sofrendo, agora está aí, não, eu não posso, eu tenho que me colocar, na condição de pastor, e pastor, não está aqui, para julgar, e sim, para acolher, fazer o papel de pastor, sem julgamentos, não importa a situação, não importa o momento, não importa a situação, eu não posso julgar, eu tenho que acolher, e orientar, orientar, ó, eu vou orar por você, mas você precisa fazer, isso, isso, e isso, para você mudar de vida, para a tua vida se transformar, é assim, é desse jeito, que tem que ser feito, e eles ficavam, a todo momento, atirando pedras, naquele homem, eles ficavam, a todo momento, apontando o dedo, e olha o que ele disse, em certo momento, olha o que ele disse, mas pergunta agora, aos animais, e cada uma delas, te ensinarás, e diz assim, e as aves do céu, e a elas, te farão, saber, ou fala com a terra, e ela, te instruirá, até os peixes, do mar, te contarão, qual entre todos esses, não sabe, que a mão do Senhor, fez isto, em outras palavras, os animais, os peixes, as aves, e a própria terra, reconhece, reconhecem, que o Criador, os fez, e vocês, não reconhecem, e vocês, custam a reconhecer, até eles sabem, o que o Criador, faz, até eles, reconhecem, até as aves do céu, até os animais, terrestres, até os peixes, conseguem reconhecer, instintivamente, que o Criador, dos céus e da terra, os fez, que eles, estão aqui, por conta, de um Deus, que o criou, que os criou, e vocês, não reconhecem, vocês, querem me acusar, vocês, querem me acusar, que eu, não tenho Deus, que eu, peguei, contra Deus, até os animais, sabem, que Deus, faz o que ele quer, da forma, que ele quer, do jeito, que ele quer, e vocês, querem me ensinar, a isso, eu, que sempre, crie, que sempre, me esforcei, para agradar, esse Deus, até as aves do céu, gente, reconhecem, o Criador, qualquer, qualquer animal, inseto, consegue, reconhecer, a majestade, de Deus, como é, que o ser humano, como é, que a raça, humana, consegue, ser, tão insensível, tão dura, de coração, para achar, que tudo isso, que foi criado, pela mão de Deus, foi feito, por um acaso, foi uma explosão, que o ser, que ele criou, com as próprias mãos, é fruto, de uma evolução, que pode, se coloque, no lugar de Deus, o desgosto, que ele sente, o desgosto, que ele sente, de ver, a sua criação, fruto, da sua criação, que ele criou, tudo ele criou, com a palavra, o ser humano, ele criou, com as mãos, ver, como, é pequena, e frágil, a fé, daquele, que ele criou, e que ele soprou, nas narinas, o fôlego de vida, a ponto, da pessoa, acreditar, em tantas teorias, tanta coisa, mas, não, é tão difícil, de acreditar, que nós fomos criados, pela mão de Deus, ele acredita, que foi uma explosão, que criou esse mundo, que foi não sei o que, e tenta explicar, de uma forma, mirabolante, mas, não entra, na cabeça dele, algo tão simples, que o criador, disse, haja a luz, e houve luz, que o criador, cada dia, criou, cada momento, criou, uma coisa, e por último, nos criou, aí, Deus olha a gente, vê o passarinho, como diz aqui, a bíblia, e Jó falou, movido pelo espírito, gente, você vê, que ele foi usado, por Deus, Deus olha, para esse mundo, e como diz aqui, mas a pergunta agora, mas, pergunta agora, aos animais, e a cada um, a cada um deles, te ensinará, porque os animais, tem muito, para nos ensinar, sim, até os insetos, Salomão, na sua sabedoria, disse, vai ter, com a formiga, ó preguiçoso, é, Deus olha, e vê os animais, reconhecendo a Deus, você vê, que o passarinho, quando acorda, primeira coisa, que ele faz, é cantar, todos os animais, gente, quando acordam, faz algum, barulho, alguma coisa, exaltando o criador, exaltando a Deus, por mais, um dia de vida, exaltando o criador, por estarem vivos, instintivamente, exaltando a Deus, por isso que Jó disse, vai perguntar, aos animais, a cada um deles, e eles te ensinarão, e as aves, pergunta as aves do céu, vai lá no passarinho, eles acreditam mais em Deus, do que vocês acreditam em Deus, porque o passarinho não planta, o passarinho não colhe, mas o passarinho crê, que a providência vai vir, dia após dia, Jó falando para os seus amigos, não eu falando para você, e Jó dizendo, o passarinho crê, ele não planta, ele não colhe, ele espera, a providência, ele voa, vai atrás da comida, e volta com a comida, tanto para ele, como também para as suas crias, pergunta aos passarinhos, como diz aqui, as aves do céu, e elas te farão saber, e ela te instruirá, aliás, te farão saber, ou fala com a terra, fala com a terra, já que você quer saber, fala com a terra, e ela te instruirá, e até os peixes do mar, te contarão, vai lá no mar, falar com os peixes, até eles, reconhecem o Criador, até a terra que você pisa, que a gente pisa, reconhecem o Criador, porque quando mataram a Cristo, e o sangue dele caiu sobre a terra, e ele disse, está consumado, o planeta se revoltou, e diz a Bíblia, que houve terremoto, o chão tremeu, porque um justo, um inocente, alguém que nunca pecou, foi pregado numa cruz, pela maldade humana, e o chão tremeu, o céu escureceu, diz a Bíblia, vai lá, você vai ver, na crucificação, o evento da crucificação, e ele diz assim, ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar, te contarão, qual entre todos esses, não sabem, que a mão do Senhor, fez tudo isso, só o ser humano, que não sabe, na sua mão, está a alma, de todo ser vivente, e o Espírito, de todo gênero humano, aleluia, chega a me arrepiar, que palavra maravilhosa, na mão de Deus, na sua mão, está a alma, de todo ser vivente, e o Espírito, de todo gênero humano, está na mão de Deus, reconheça isso, reconheça isso, e é verdade, você não vê nenhum animal desesperado, um animalzinho desesperado, na natureza, ele sabe onde procurar comida, ele sabe, e não é fácil viver no mato, na natureza, é literalmente, um comendo o outro, um devorando o outro, mas são gratos, ao Criador, porque a mão de Deus, os criou, a mão de Deus, nos criou, até a terra, é grata, até a terra, que a gente pisa, e que a gente diz assim, isso aqui é meu, eu acho que quando, quando o ser humano, quando a gente diz assim, isso aqui é meu, acho que a terra, olha assim para ele, e diz assim, isso é o que rapaz, quem, eu que sou seu dono, daqui a pouco, você vai estar aqui debaixo, e você está dizendo, que eu sou seu, você está dizendo, que essa terra, eu, tenho dono, não, essa terra aqui, toda é minha, e a terra deve dar risada, e dizer, ó, vocês que são meus, vocês foram criados, de mim, e o Criador, determinou, do pó viestes, e para o pó, tornareis a ir, é verdade, se a natureza, reconhece a Deus, e até os peixes, reconhecem, porque eu não vou reconhecer, porque eu vou viver desesperado, explica para mim, gente, você já viu a árvore, se desesperar, para dar frutos, você já viu a árvore, se contorcer, para dar frutos, ela fica ali parada, ela sabe, que vai chegar, o tempo dela dar frutos, ela sabe, que vai chegar a estação, que ela vai produzir, os seus frutos, que ela vai produzir, as suas, as suas, as suas, as suas sementes, que ela vai produzir, as suas flores, e daquelas flores, vão produzir o fruto, você não vê, uma árvore, se contorcendo, para dar frutos, ela sabe, que no momento certo, vai vir, e ela não prova, do fruto, por isso que diz, por isso que já dizemos, ela dá o fruto, a árvore, não prova do fruto, ela dá, o fruto, não importa, se a pessoa é má, se a pessoa é ruim, é boa, se a pessoa foi lá, e cuidou dela, se a pessoa, está cortando, não, 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 ela dá o fruto, porque ela foi feita, para isso, ela foi feita, para nos alimentar, para nos dar sombra, sem cobrar, nada, é a natureza, que foi criada, estabelecida, por Deus, porque eu, vou viver, desesperado, porque eu, vou viver, aflito, o Criador, vai te abençoar, porque ele te criou, ele te pôs, nesse mundo, e não te colocou, no mundo, para você viver, sofrendo, não, e sim, para você vencer, e ele vai, te dar vitórias, ele vai, te honrar, mas, para isso, meu irmão, minha irmã, você precisa, aprender a confiar, esse, é o problema, esse, é o problema, que a pessoa, não crê, a pessoa, não confia, tem hora, que ela, nem acredita, que a oração dela, está sendo ouvida, tem hora, que ela, nem acredita, que Deus, vai honrá-la, que Deus, vai abençoá-la, que Deus, olha para ela, sendo, que ela, é obra, das mãos de Deus, sendo, que ela, está viva, por Deus, sendo, que quantas, foram as vezes, que o inimigo, tentou, ceifar, a vida dela, e Deus, colocou a mão, e disse, ela, não, eu tenho planos, quantas, foram as vezes, que a morte, a morte, olhou, nos olhos dela, a morte, olhou, na face dela, a morte, olhou, para ela, e, não pôde, levá-la, porque, porquê, porque, Deus falou, não, não é a hora, não é o momento, não é a hora, não é o momento, eu estava em Salvador, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu peguei um ônibus, eu e minha esposa, quem é de Salvador, sabe, quando, quando o ônibus entrou, eu estava em Cajazeiras, estava, pastoreando, em Cajazeiras, quando o ônibus, entrou assim, numa, regional, chama-se regional, que é mato de um lado, e comunidade do outro, o rapaz, que estava sentado, na minha frente, ele sacou da pistola, sacou de uma arma, automática, e colocou na minha testa, eu estava na frente, eu estava atrás dele, ele estava sentado na frente, ele sacou, e colocou, aqui ó, na minha cabeça, minha esposa do lado, tremendo, eu falei, calma, e ele olhou nos meus olhos, ali eu vi a morte, olhando para mim, ali, eu não, até então, eu não tinha tido, essa sensação, esse arrepio gelado, de você ver a morte, olhando nos seus olhos, e era questão de segundos, ele apertar e acabou, e ele disse para mim, você vai morrer, porque você é polícia, em Salvador, geralmente os policiais, tem o meu porte físico, são altos, geralmente carecas, e ele disse, você é polícia, o sujeito drogado, colocou na cabeça, noiado, colocou na cabeça, que eu era policial, e ali eu vi, ali eu consegui ver, e eu me acalmei, numa hora dessa, a gente não sabe, a nossa reação, a gente fica pensando, um monte de coisa, mas, por incrível que pareça, minha esposa está de prova, eu fiquei calmo, ela começou a tremer, eu falei, calma, calma, eu falei, eu não sou polícia, eu sou pastor, eu estou vindo da igreja, você é polícia, você vai morrer, eu falei, tudo bem, se eu estiver mentindo, que a mão de Deus, pese sobre a minha vida, até hoje, eu não sei, como eu fiquei tão calmo, aliás, eu sei, eu sei, porque a todo momento, o Senhor falava comigo, meu filho, tenha calma, e eu vi ali a morte, a expressão da morte, e daqui a pouco, ele olhou para o meu relógio, falou, me dá o seu relógio, falei, toma, minha esposa, minha esposa estava com uma bolsinha cheia de moeda, que era para pagar o transporte na época, o carro tinha quebrado, nem lembro o que tinha acontecido, me dá isso aí, ela pegou, deu a bolsa com as moedinhas, e ela virou para uma senhora, que estava próximo a mim, e disse, me dá a bolsa, a senhora pegou a bolsa, falou, não vou dar, perto assim, do meu lado, eu falei, pronto, não morri, me livrei da morte, agora, olha a morte de novo, aqui do meu lado, e a senhora, não, não vou dar a bolsa, não vou dar a bolsa, e ele puxando, você vai morrer, aqui do meu lado, eu falei, pronto, é hoje, com muito custo ela deu, eles assaltaram, mas algumas pessoas e desceram, e eu vi a morte, só que a morte não me tocou, porque Deus tinha propósito, quantas vezes a morte olha para a gente, você não se dá conta, gente, você não se dá conta, de quantas foram as vezes, que a morte chegou pertinho, olhou, te observou, disse, não, eu vou levar, e Deus falou, não, agora não, eu digo isso para você, porque isso acontecia com Jó, Jó sentia a morte olhando para ele, Jó descreveu a morte olhando para ele, passou por ele, olhou para ele, sussurrou no ouvido dele, e foi embora, porque não era o momento, não era o momento, e por que não é o momento, porque Deus tem propósito, meu irmão, porque Deus tem propósito, tem muita coisa boa, que Deus vai fazer na tua vida, tem muitas coisas boas, que Deus vai realizar, para de ficar reclamando, para de ficar pensando besteira, dizendo que vai desistir, dizendo que, pedindo para Deus te levar, uma hora ele te ouve, uma hora ele vai te ouvir, e vai levar mesmo, para com isso, confia em Deus, tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, se não deu certo ainda, é porque não chegou o tempo, esse deserto vai passar, e Deus vai te honrar, até as aves do céu sabem disso, até os peixes sabem disso, até a natureza sabe disso, por que você não vai saber, até os passarinhos, até um peixe, que não tem nem ouvido, nem tem entendimento, sabe que o criador não falha, até um passarinho sabe, até a terra que a gente pisa sabe, que o nosso Deus não falha, que o nosso Deus é Deus, eu não vou saber, claro que eu vou, e vou lutar até o fim, para buscar, e para fazer a vontade desse Deus, vamos orar, em nome de Jesus, aleluias, prepara teu coração gente, prepara o azeite, já até passei um pouquinho do horário, prepara a água, e vamos falar com Deus, em nome de Jesus, eu estou sentindo mover do Espírito, estou aqui, eu não sei se você, quem está sentindo gente, paz, quem está sentindo, um fortalecimento, na tua alma, deixa eu ver aí, nos comentários, bispo, essa palavra, essa palavra, me tocou profundamente, essa palavra, falou comigo, Deus falou comigo, eu estou sentindo, meu coração, cheio de paz, eu estou sentindo, que eu vou vencer, bispo, eu estava tão fraca, tão abatida, tão mal, eu estava tão mal, agora, eu estou me sentindo, forte, em paz, sabendo que Deus está comigo, quem? Olha quantas pessoas, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, essa paz, que você está sentindo, sabe o que que é? É a confirmação, que Deus vai te honrar, essa paz, que você está sentindo, é a confirmação, que o Senhor está contigo, e vai mudar a tua vida, vamos orar, vamos falar com Deus, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, diante da tua presença Senhor, e te pedimos de todo o nosso coração, e com todas as nossas forças, que o Senhor venha de encontro a esta vida Pai, que o Senhor venha de encontro a este coração Senhor, e toque nesta vida, e traga libertação, e traga transformação, traga cura Senhor, traga cura, traga mudança, quebra todas as maldições, que estiver sobre esta vida, toda obra de macumbaria, toda obra de feitiçaria, toda força espiritual do mal, que estiver no corpo, no coração e na alma, que comece agora a ser arrancado, que comece agora a ser desfeito, que toda força espiritual do mal, comece agora a ser quebrado, que toda força espiritual do mal, comece agora a ser desfeito, aleluias, eu creio Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor está agora trabalhando, libertando e mudando a história desta pessoa, faz o milagre Senhor, faz o milagre, faz a mudança, faz a transformação acontecer, e toda obra espiritual do mal, e toda força espiritual do mal, que seja quebrada, que seja arrancada, que seja destruída, que toda obra espiritual das trevas, comece a cair por terra, e a partir em retirada, em nome de Jesus, que todo o mal, que toda obra do mal, que toda força do mal, seja quebrado, seja desfeito, seja arrancado, em nome de Jesus, que esse mal não prevaleça, que esse mal não prevaleça, esse mal que tenta desanimar esta pessoa, esse mal que está bombardeando, a mente dela de dúvidas, de incertezas, esse mal que está atuando no corpo, na alma e no coração, que comece agora a ser arrancado, que comece agora a ser desfeito, que comece agora a ser destruído, em nome do Senhor Jesus, estenda a mão para minha mão, porque Deus vai tocar na tua vida, porque o Senhor vai tocar, no teu coração, na tua alma, no teu entendimento, e vai quebrar todas as maldições, toda obra do maligno, do maligno está sendo quebrado, toda obra do mal está sendo desfeito, em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração, ou no local da dor, e você vai sentir o poder de Deus, passar na tua vida, você vai sentir o poder de Deus, passar na tua vida agora, quebrar todas as maldições, arrancar da tua vida, tudo que não presta, não se espante, se você se arrepiar, não se espante, se seu coração bater mais forte, é o mover do Espírito, que te alcança, e afasta de você, todas as dúvidas, e afasta de você, toda a incerteza, e afasta de você, tudo que não presta, ó Deus, passa com teu poder, e vai quebrando, e vai arrancando, e vai destruindo, e vai desfazendo, toda a obra do mal, toda a força do mal, para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, passe a mão por todo o corpo, e diga saia, e diga saia, e diga saia, respira fundo, e repita comigo, eu estou curado, liberto, e abençoado, receba a tua bênção, receba a tua vitória, receba a presença de Deus, na tua vida, receba a paz, que excede todo entendimento, e já coloque nos comentários, o nome, ou a inicial do nome, da pessoa que você quer, que seja visitada, a resposta, que você quer de Deus, coloque aí, e receba de Deus, a unção, a cura, ele arranca, eu vejo Deus arrancar com as mãos, uma dor que você sente, há muito tempo, eu estou vendo Deus, tocar e arrancar, com a própria mão, esse caroço, essa dor, essa enfermidade, que não te deixa viver, que faz você sofrer, há muito tempo, o Senhor está te visitando, agora, o Senhor está te dando paz, o Senhor está visitando, aquela pessoa, que você colocou o nome, na oração, o sobrenome, a inicial, aquele coração de pedra, orgulhoso, o Senhor está visitando, cada pessoa aqui, representada por estas fotos, cada pessoa que jejuou, que orou comigo, foram 21 dias de batalha, e eu creio, Senhor, eu creio na tua resposta, eu creio, que o Senhor está enxugando as lágrimas, dessa mulher que clama, desse homem que clama, desta pessoa que clama, o Senhor de todo o coração, eu sei, meu Deus, que o Senhor está tocando, que o Senhor está entrando em providência, nesta vida, para mudar, para transformar, para libertar, liberta esta pessoa, Senhor, liberta das dúvidas, da incerteza, liberta de todo o mal, Senhor, eu entrego em tuas mãos, cada pessoa, cada vida, eu entrego em tuas mãos, e creio no milagre, e creio na mudança, abençoa, abençoa, Pai, transforma, Deus, abraça essa pessoa, que está, que não dorme direito, que está desesperada, que está aflita, abraça essa pessoa, meu Deus, que precisa de uma mudança, que precisa de uma transformação, abençoa, Deus, com o teu poder, com a tua unção, pois eu te peço, e creio, receba a resposta de Deus, receba de Deus a resposta, receba de Deus a tua vitória, receba de Deus a tua bênção, receba do Senhor agora, porque até os animais, reconhecem a Deus, até as aves do céu, até os animais terrestres, até os peixes, até a terra que a gente pisa, reconhecem, a magnitude do nosso Deus, reconhecem o seu Criador, e nós aqui, reconhecemos Deus, reconhecemos, meu Deus, que foi o Senhor, que nos criou, e o Senhor vai nos honrar, e o Senhor está entrando em providência, e o Senhor está transformando, e o Senhor está fazendo milagres, reboliço, o Senhor está fazendo milagre, eu creio, Senhor, acalma este coração, e abençoa, abençoe também este azeite, que este azeite, Senhor, seja um ponto de contato, para trazer cura, para trazer libertação e bênção, e tudo que esta pessoa ungir, que seja consagrado, que seja ungido, que seja abençoado, em nome de Jesus, unja o alto da tua cabeça, e receba a bênção, unja os seus ouvidos, unja também as suas mãos, unja as suas mãos, porque Deus, vai abençoar você, e vai entregar em tuas mãos a vitória, abençoe também, Senhor, a água, que esta água seja um santo remédio, para curar, para curar, aquele que está doente, cura, Senhor, cura o físico, cura as enfermidades físicas, cura o psicológico, cura o emocional, o espiritual, cura os vícios, faz a pessoa tomar nojo dos vícios, e abençoa, Pai, com o teu poder, com a tua unção, faz dessa semana, uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana de portas abertas, faz dessa semana, uma bênção em nossas vidas, pois eu te peço, declaro, e entrego cada vida em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus, beba da água, receba o teu milagre, receba a tua bênção, e saiba, que este irmão que vos fala, Bispo William, estará sempre orando por você, porque a sua luta, é a minha luta, antes de você sair da live, se inscreva no meu canal, e coloque gratidão, eu demorei um pouquinho a mais gente, alguns minutos a mais, é porque essa palavra é muito forte, não dá para explicar correndo, não dá para fazer a coisa correndo, para terminar logo, me perdoe, mas eu tinha que falar sobre isso, coloca gratidão, por esse momento tão lindo, tão maravilhoso, e você que foi tocada por Deus, você que foi tocado por Deus, eu preciso da sua ajuda, estamos chegando ao final do mês, eu tenho um monte de coisa gente, para fazer, cestas básicas, um monte de coisa para fazer, e eu preciso da sua ajuda, se você foi tocada, foi tocado por Deus, ajude esta obra, seja um dizimista, seja um ofertante desta obra, me ajude a ajudar pessoas, me ajude, o WhatsApp está aí, o PX está aí também, fixado a primeira mensagem, você pode ajudar se você quiser, e se você não tem o meu Zap, vá no meu DM, vá no privado, me chame no WhatsApp, ou me chame no DM, nós vamos passar a você, para você, o PX, para você ajudar, em nome do Senhor Jesus, não custa nada, você semear nesta obra, ser um ofertante, ser um dizimista, bispo, qual o valor, aquilo que Deus, propor no seu coração, eu não estipulo oferta, eu não estipulo, aquilo que Deus falar com você, é o que você vai fazer, tá bom? Que Deus abençoe, que esta semana, seja uma bênção, em sua vida, fica na paz, Deus abençoe, amanhã voltaremos, na mesma fé, na mesma comunhão, na mesma determinação, e de madrugada, tem live também gente, não é ao vivo, mas de madrugada, tem também, está tendo agora, tá bom? Fica na paz, Deus abençoe, amanhã, nove da noite, ao vivo, como vive o nosso Deus, nove da manhã, duas da tarde, três da tarde também, que Deus abençoe, a hora que você entrar, a gente vai estar, profetizando na tua vida, fica na paz, Deus abençoe, Belinha está aqui, pedindo o petisco dela, Deus abençoe, fica na paz, Deus abençoe.